A gente já começa aqui com o primeiro tema de hoje, quero ouvir os meus colegas aqui, por quê? Porque a gente no final de semana teve a virada cultural, a gente já começa o programa falando desse assunto, show de sábado com a Gal Costa, segundo a prefeitura foi um sucesso show, com 12 mil pessoas apreciando ali o som da artista baiana. No domingo, aí um outro tipo de som, né? Segundo a prefeitura, mais de 20 mil metaleiros curtindo o som pesado do Sepultura. Há quem diga que os moradores lá do entorno não gostaram muito e a minha dúvida é, quando eu olho para as fotos, eu fico na dúvida e a impressão que eu tenho é de que o público foi super dimensionado pela administração municipal. 12 mil no show da Gal Costa e 20 mil, mais de 20 mil, esse é o texto lá da assessoria da prefeitura, dizendo do show do Sepultura. Eu quero falar primeiro com quem esteve por lá e só tem elogio o C.E. Emerson Celestino. Pois é, Paulo Caetano, não foi só show, né? Teve a feirinha de artesanato, teve food truck, teve ambulantes, dois palcos, pessoal da cultura maringaense participando, bandas como a Pandora, que o Edivaldo conhece, 22 anos de estrada, então teve bastante atração. Pode ser que no entorno, né? E aí a prefeitura deve ter contado também os moradores, né? Assistindo da varanda de casa, pode ter dado esse público estipulado pela prefeitura. Mas eu cheguei no sábado umas 5 e meia e saí umas 7 e meia, tipo 8 horas, tinha mais ou menos umas 2 mil pessoas. E no domingo fui de novo, aí foi um pouco mais tarde, saí de lá quase 8 e meia, tinha aproximadamente 5 mil pessoas. Então o público do domingo foi maior do que o do sábado. São públicos diferentes, a gente via pela fisionomia das pessoas, mas estava bastante movimentado a feirinha, todo mundo vendeu os food trucks, todo mundo ganhou bastante dinheiro com isso, né? Vendendo cerveja, inclusive. E aí eu queria perguntar até para os vereadores, né? O vereador Sidney Telles, que fez aquela lei da mordaça do álcool, né? Queria ver se encaixa nesse tipo de evento. Porque até agora o secretário de Cultura não respondeu, nem o amigo dele, o Vitor Farias, que teve um evento domingo retrasado na Praça Farroupilha, vendendo chope ao lado do palco. Mas a virada cultural foi sucesso e eu espero que tenha mais de uma por ano. Porque todo mundo ganha, a cidade ganha. Não é só os ambulantes, não é só o pessoal da feirinha, não é só o pessoal dos food trucks. Na próxima é capaz de ter bike, food, né? Então assim, movimentou a cidade, foi bom. Professor Itamar, me parece, professor, que o Emerson Celestino já foi cooptado aí pela política pão e circo. O senhor pensa diferente dele? Pelo menos no circo, né? Não, eu realmente, eu acho, eu continuo achando que eventos de shows cabem à iniciativa privada e não ao erário, né? O erário não pode bancar isso. O Estado não pode ser o mecenas e nem oferecer o circo, né? Mas eu sou minoria da minoria. Eu creio que o prefeito agradou aí o pessoal. Agora, com respeito à quantidade de público, sempre o organizador de um evento, ele superestima a quantidade de público, né? Eu gosto de acompanhar sempre o Alexandre Garcia, sempre tem uns grandes eventos. Ele sempre desmonta, né? Ele faz o cálculo de quantos metros quadrados existe na área e quantas pessoas poderiam ter, né? Então, geralmente, se fala um milhão, fica aí nos 300 mil, que não cabe mais, humanamente impossível. Mas vamos acreditar aí, porque também 20 mil e 8 mil não faz muita diferença. É isso, Paulo. Vamos lá, Edvaldo Magro, eu sei que você é do metal, mas você não compareceu ao show? É, infelizmente não, eu tentei ir, Paulo, mas acabei me enroscando o trânsito lá na entrada, lá na Gastão Vigal. Então tinha 20 mil? Com uma caixa térmica cheia de litrão, escola. Então tinha 20 mil? Esse parâmetro, normalmente, é quem faz o texto que já crava esse volume, né? Normalmente, você constrói esse número baseado por metro quadrado. No gargarejo, naquele local de maior concentração, são em torno de 4, 5 pessoas por metro quadrado. Então, os veículos de comunicação, normalmente, pegam o parâmetro da prefeitura, ou do organizador, no caso da prefeitura, e da polícia militar, para chegar ao número. Então, normalmente, se cita os dois números. Eu não acredito que naquele espaço caiba, caibam 20 mil pessoas. Mas é de supor que no entorno, durante o dia, aquela concentração, é, por que não? E se for 15 mil, se for 12 mil, 10 mil, eu acredito que o show foi o evento em si, a virada, um espetáculo bacana, motivou a cidade, mobilizou muita gente, trouxe uma banda internacionalmente conhecida. Aquele tipo de público que, normalmente, não é alcançado pela programação cultural de Maringá. Então, teve o meu apoio, não vejo problema nenhum. Claro que barulho acaba causando algum desconforto no entorno. Mas eu concordo com o Celestino, a gente tem que fazer mais virada, virada de verdade, né, 24 horas, se fosse possível. Mas essa história de venda em bebida em praça pública, Maringá organiza eventos de cerveja, por exemplo, em praça pública. Então, a gente, já tivemos eventos do tipo. Não, não sou contra, não. É só um contraponto à lei, né? É uma questão para ser debatida, sim. Se pode, não pode, qual o critério para poder? Exato. Então, fica aqui. Eu acho que o Poder Público fica de correto em fazer essa coisa. Eu sou contra isso de que o Poder Público não deve investir em eventos, né, que seja bancado para iniciativa privada. Acho que tem margem legal para fazer esse tipo de investimento. E as pessoas precisam, sim, viu, Paulo? De um pouco de pão e seco. Barbarella, você quer ouvir o olhar feminino sobre essa questão da virada cultural. Bom, eu acredito que a cultura é essencial na vida do cidadão, tanto em relação à educação, inclusive diminuir a criminalidade, quando isso é instigado na sociedade. Acho essencial, acho ótimo que Maringá tenha voltado aí com essa virada cultural depois do tempo de isolamento que a gente viveu. Então, achou que as atrações foram incríveis, muito bem selecionadas, que, pelo amor de Deus, Gal Costa e Sepultura, né, são nomes realmente conhecidos internacionalmente, super importantes para a cultura brasileira. Então, achei ótimo, sou super a favor, acho que a gente tem que, não acho que é só pão e circo, por exemplo, que tem uma importância mesmo na sociedade, a cultura, o investimento na cultura. Acho que também que o Estado tem que fornecer também esse tipo de experiência, de evento. E fiquei muito feliz, espero também que haja virada, realmente, né, virada 100% como acontece aqui em São Paulo. Mas, infelizmente, acho muito difícil conseguir organizar mais de uma por ano. Espero que consiga, né, mas acho muito difícil. Então, deixa eu ver, acho que é isso, Paulo. Eu vou com você, Lanza. Quero saber de você se você é totalmente a favor dessa história de fazer virada cultural. A gente tem a história de não ser feito, por exemplo, em um outro ambiente, ser feito lá, longe do centro da cidade, por interesses que eu desconheço, porque tá lá. Mas qual que é a tua visão sobre essa questão da virada cultural? Vai lá, Lanza, tuite pra você também. Bom, Paulo, eu acredito que a virada cultural, assim como todos os eventos, como a cultura em si, ela é essencial, como bem disse a Bárbara, como bem disse o professor Itamar. Mas eu parto muito mais da linhagem de que, assim, precisava ter gasto tanto dinheiro e precisava ter feita essa argumentação de 20 mil pessoas presentes no show do Sepultura. Sendo que é óbvio que não tinha essa quantidade de pessoas, esse público, a própria Praça Salgado Filho não comporta esse público. E sem contar também, Paulo Caetano, que no show da Gal Costa, com todo respeito a Gal Costa, respeito quem gosta também, teve propaganda político-partidária também, houve infração à lei eleitoral por parte da cantora baiana que veio se apresentar em Maringá com dinheiro público. Eu acredito que, assim, se não houvesse dinheiro público, Paulo... O que que aconteceu lá, Lanza? A cantora Gal Costa, por duas vezes, fez o símbolo L... Não, não, não. Não foi só ela, não. A banda consequência de Maringá também fez. Isso aí é errado. Liberdade de expressão, deixa eles fazerem. É a minha pontada pra cima. Não tem nada de L. Tá bom, tá bom. Liberdade de expressão, deixa eles não deixarem fazer o tanto que eles quiserem. Bom... Nós não podemos. Tá bom. Bom, mas eu acredito que o seguinte, Paulo, se fosse um evento financiado por patrocínios de entidades privadas também aqui em Maringá, que acho que seria importante, inclusive, pra poder abraçar a causa, eu não veria problema algum. Mas, como bem disse o professor Itamar, como houve somente empenho do dinheiro público do município, nesse caso, põe em circo em Peru. Francês, agora eu quero ouvir a voz do bom senso sobre essas questões. Você falou que... Francês, por favor, vai. Deixa o francês, mas depois você fala. Você falou que... Você que falou que foi longe do centro. Foi eu que falei. Dois quilômetros é longe do centro? Pra quem vai a pé é longe, seu Letino. Pra quem mora, por exemplo, lá no Palmares, acho que é Palmares, é muito longe. Não, você falou longe do centro. É longe do centro, pra quem vem de lá, não é? Mas tem que fazer tudo no centro? Ué, não tem? Aí atrapalha o pessoal. Ah, porque você mora no centro, então você não quer. Fica difícil a logística de quem quer. Fica difícil. Fica assim. Tem que ser perto do terminal rodoviário. A logística é difícil. Tem que ser perto do terminal. Vai francês, sua vez. O mantra dos organizadores é sempre o mesmo, né? Exagerar um pouco no número da plateia, principalmente quando é usado dinheiro público. Por outro lado, a minha preocupação, ela caiu por terra, né? Que era de insegurança, ter algum excesso. Felizmente, isso foi muito bem cuidado. Me parece que não houve problema nenhum. E eu acho que a virada cultural, mais que tudo, mais do que discutir valores e essa mania da prefeitura de meter a mão nos cofres públicos pra fazer festa, hora o Natal, hora a virada cultural, tem que contar um pouco também com a contribuição daqueles que se beneficiam com isso. No caso, o comércio, né? E a rede hoteleira. Ou pelo menos tem que usar a liderança pra conseguir alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, eu vejo a virada cultural como a virada mais representativa ainda do que parece. Nós estamos saindo de uma crise, nós estamos saindo de uma pandemia. Isso aí é a volta da cultura, é a volta das reuniões públicas, é a volta do circo, do pão em circo, né? Como se diz. Então, eu acho que os resultados foram ótimos. Principalmente também pela vinda do Sepultura.